A senhora Gisele pra mim aqui, vamos falar de violência contra a mulher. É, nós estamos no Agosto Lilás, né? Agosto Lilás, mas as ocorrências continuam acontecendo. Um advogado de 44 anos, ele foi detido no bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano. Segundo a polícia, ele agrediu a companheira de 43 anos e fugiu. O suspeito disse que não ficaria preso por ser advogado. Mas como assim? Eu sei que no exercício da advocacia, o advogado tem a prerrogativa. No exercício da advocacia. Agora, agredir não tem prerrogativa, não tem isso aí? Ah, quem vai contar isso pra gente é a Gisele Ferreira. Ah, Gisele, não entendi não, é? Olha só, o advogado também é suspeito de agredir outras três pessoas além da mulher dele. Essa confusão, ela começou quando o advogado teria ido tentar visitar um parente que está acamado. Porém, de acordo com os familiares, ele estava muito alterado porque a informação é de que ele é usuário de drogas e não estaria em condições de visitar este familiar. Então, ele teria sido impedido pelos familiares e foi aí que ele teria ficado bastante irritado e agrediu a esposa com a chave de um carro. Os familiares tentaram impedi-lo de entrar na residência e ele também agrediu outras pessoas que estavam ali. Todas essas pessoas, Nico, recusaram atendimento médico. A polícia foi chamada pra poder registrar o boletim de ocorrência e este advogado, de 44 anos, foi encontrado na casa da mãe dele. E olha só, ele ainda se surpreendeu com o fato da polícia chegar ali fazendo o trabalho, né, a abordagem com os carros, com as viaturas policiais. E ao ser levado preso, ao ser conduzido, ele disse a seguinte frase, que ele não ficaria preso porque ele é advogado e conhece tudo sobre as leis. Mas, este advogado acabou, sim, sendo conduzido para a delegacia de polícia civil e deverá, então, responder pelas agressões contra essas vítimas. Eu volto com você, Nico. É, Gisele, que triste, né, a pessoa que é um exímio conhecedor de leis, né, eu sou do direito também, né, passei pela faculdade. E a gente é cobrado o tempo todo, né, no sentido de conhecer toda a atualização da lei e a gente tem que acreditar, né, que a lei está aí como um instrumento para a promoção da justiça, né, para a promoção da igualdade, né. Aí, quando uma pessoa que é aquele profissional, que trabalha com lei, que lida com isso, ele mesmo desacredita da própria lei, dizendo que não vai ficar preso, é um, a pessoa perde a cabeça, né, e fala o que não deve, né. Muito triste, né, muito triste isso. Que de sabor para a turma da advocacia aí, né, a classe fica bem envergonhada, né, quando isso se passa, né. É.